Eu encanto minha vida, santarei o meu amor Praia tão linda em Santarém Boqueiros fazem adeus pra mim Muita saudade de ti, meu bem Se fosse pra escolher, eu escolheria você E a cidade da ponte, porque eu nunca conheço Eu nunca conheço, eu nunca conheço Tenho certeza que só, todo mundo dizia qual for Fiquei dentro do chão, porque o mundo vai se for Mas em sequência, ela te abatou, me salvou Pela frente, vou fugir Pela frente, vou fugir Vai te parar, vai te dar, vai te dar, vai te dar Pela frente, vou fugir Pela frente, vou fugir Pela frente, vou fugir O bote era um louco, o laço da emoção, a contarela da miste, se é branco, que é patainha Com o som de galeta, lição de sangue e de marrainha Com o som de galeta, lição de sangue e de marrainha O amigual do céu é pagada, se estirou lendo a balcada Com o cheiro que o sol reciclada, sem tração e poder palestrar Sem a batulha, com o brise de três, tem sofrimento cinco ao red Uma outra rapada, gosta de um homem, jogando o 최 Desde os mesmos, 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 mesmos E para o som de galeta, sem tração e poder palestrar Com o som de galeta, com o som de galeta, com o som de galeta Com o som de galeta, sem tração e poder palestrar Com o som de galeta, com o som de galeta, com o som de galeta Aplausos